É uma dama da alta nobreza, do cortejo real da avenida, Mas que sedução, que triunfal, seu pavilhão, O imperial é uma extradição, é um imortal sobre as cores verde e branco, Depois da coroa do império sobre o carnaval. Mesmo quando perde o povo gru, é um grande amor, Porque o povo tem um coração de verdade.